Olá, fitinistas! Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o tamanho das porções. Uma coisa super importante, não é apenas comer saudável, mas você tem que comer as porções do tamanho certo, ok? Então a gente vai começar com o frango, ou o peixe, ou a carne, a proteína, a proteína magra, carne magra, tem que ser do tamanho da palma da tua mão. Então, por exemplo, esse pedaço de frango é do tamanho da palma da minha mão. Se você for um homem, é claro que vai ser maior, depende do tamanho da tua mão, ok? Para acompanhar a proteína, a gente precisa de um carboidrato vindo de fibras ou de carboidratos vindo de vegetais. O que eu tenho aqui é o brown rice, que é o arroz integral. E a porção, você tem que imaginar como se fosse a sua mão feita com chinha, como se fosse uma porção do arroz, no caso, que é uma xícara, ok? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de one cup. Então essa daqui seria a porção perfeita de uma refeição. Essa daqui seria o meu almoço, por exemplo, ok? Então essa é uma das coisas, bem como a lanche da tarde, se você tem que ter sempre na bolsa, sempre tem na bolsa, é a maçã. Isso aqui é a maçã, normalmente a gente come uma maçã gigante, né? E essa daqui é do tamanho perfeito, tem que caber na tua mão, fazendo na conchinha também. Esse é o tamanho. E para acompanhar a maçã como snack, outra porção de nozes, amêndoas, o que você gostar que seja sem sal, o mais natural possível. Então eu sempre tenho um pacotinho com amêndoas e nozes misturados na minha bolsa e uma maçã, sempre, ok? Então isso daqui é bom se você tiver o dia inteiro passeando no shopping ou trabalhando ou na escola, é legal você ter esse daqui. Outra coisa é salada. Salada, todo mundo acha que por ser salada não engorda, então come uma montanha de salada. Na verdade, quando forem folhas verdes, o ideal é você pegar com as duas palmas da tua mão e essa seria a porção, como se você pegasse com as duas mãos, ok? Então você pode pegar a tua alface, esse daqui é espinafre e você pode, essa seria a porção da tua salada. Então esse daqui seria, no meu jantar eu comeria uma porção de frango com essa salada e eu provavelmente colocaria algumas nozes junto e um morango picado, ok? Então essas são as porções pra vocês saberem exatamente o que vocês estão comendo e o tamanho da porção pra você ter sucesso na tua dieta, ok? E eu venho com mais vídeos logo, logo pra gente ficar em forma. Vai, fitinistas! E aí O que é isso?